Chocante! Roubaram sapatos, e outros pertences, Cláudia e Isabel no local do acidente. Cláudia e Isabel morreu no passado dia 19 de dezembro, aos 46 anos de idade, vítima de um trágico acidente rodoviário. Ficou-se agora a saber que alguém roubou alguns objetos. O CM dá a conta que os sapatos e as chaves de casa foram roubados. E a família até teve de mudar a fechadura de casa. Os profissionais do INEM encontraram o telemóvel da cantora no meio das ervas. Com o ecrã iluminado e o aparelho está na posse do núcleo de investigação de acidentes da GNR de Grândula. A mãe da cantora já tinha confirmado que ia falar com a filha na hora do acidente, ela nunca parou na estrada. Ouvi um estrondo e nunca mais ouvi nada. Ela estava a sentir-se indisposta e vinha a falar em alta voz para ter companhia. O outro condutor envolvido no acidente, na casa dos 50 anos e residente em Via Longa. Acusou álcool no sangue, e o CM dá a conta que ele acusou um 9GL. E existe uma contraprova que não saiu o resultado. Quadruplicou o valor legal e é crime. Contrapravação. Acusamos. Clique em VJs.